Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, teve um momento que eu saí no intervalo e mandando as mensagens com o Evan me buscar. Quando eu tava mandando as mensagens com o Evan me buscar, tocou a campainha e era ela já, o caralho. Eu fui trocar e ela não? Nossa, mas ela já foi na maldade então? Ela já chegou lá com um pedaço de pau, moleque. Aí tá. Aí rolou toda aquela parada lá, que geral viu. E aí, moleque, depois, acho que no dia seguinte ou no outro dia, o Gen falou assim. Caralho, mané, aí os moleques tão mandando aqui. Tu viu lá que as mulheres tão ganhando seguidor pra caralho no Instagram. Aí eu, caralho, isso de noite, tá ligado? Eu, caralho, que louco. Deixa eu ver aqui. Aí entrei no Instagram da mulher, tá ligado? Aí entrei no Instagram da mulher lá. Ficou na pesquisa? Aí, caralho, caralho, é... Não, pior, ficou na página, ficou no perfil. Aí eu, caralho, seguidor pra caralho. Aí bloquei o celular e fui dormir. No dia seguinte minha mulher foi pegar o celular pra pagar uma conta lá. E ela desbloqueou, tava no Instagram da mulher. E até explicar essa porra, meu parceiro. Fudeu. Nossa, viado. Essa é... Isso foi o pior do que o podcast em si. Foi. Isso aí deu uma merda. É, porque, tipo, no podcast, ela, beleza, mas... Não sei lá, eu... Tava fazendo no Instagram da mulher. É, mas eu só... Eu realmente tava só vendo lá a diferença de seguidores, tá ligado? Tô ligado, pô. E deu uma repercussão. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Só acho que essa manhã, né, tipo, a ex do Mítica, a Júlia. Que é pegar você na pancada. Ia pegar, mano. Imagina. Esse é o problema, né? Se tretasse com a Júlia... Na hora que ela falou, ela viu, ela falou assim, se fosse comigo, parça... Era todo mundo na porrada lá. Mas, tipo, assim... Mas, tipo, assim... Na moral, a Júlia bate muito. Eu não duvido nem um pouco. Não, bate. Mas eu acho que assim... Como é que você já apanhou? Já, mas de brincadeira. Mas, mano... Aquela brincadeira que você sente que se fosse na realidade... Morreria. Morreria. Eu falei assim... Quando eu vi, eu falei assim, mano... Pelo meme, pelo entretenimento... Eu falo da sua e da minha na época. Eu falo assim... Mano, se fosse um minuto, as meninas entrando... Não precisava ficar tocando, mas... Fazendo alguma coisinha assim... O Danilo foi filho da puta, né? É. Tipo, entrou, fez uma sacanagem... Saiu fora. O problema foi que as meninas ficam lá... Querendo coisa e tal. Isso que fodeu. É, mas eu acho que também... Cabia a gente saber lidar com aquela situação melhor também. Mas não te pegou de surpresa esse bagulho? Não, com certeza. Eu não sabia que era essa cara. E quando elas vieram pro nosso lado, eu falei... Puta, fodeu. Aí a pira era falar assim... Quieto, faz uma massagem aqui no meu ombro. Porque pelo menos a mão tá no ombro. Eu ria, eu ria. O cabelinho no monarco puxando assim... As meninas fazendo assim no cabelo dele. Ele conversando e a menina acariciando ele. Ele todo sem jeito. Mas tava gostoso. Mas tava meio sem jeito. A puxada no cabelo tava legal, não. Tava machucando o negócio. Mas, mano... Você não acha que foi um esquema do Danilo, tipo... O show dele? É, o show dele quis causar. Eu acho que, tipo... O cara já foi de turno, mano. Como... É. Como o show foi foda. Entendeu? É isso que eu acho. Foi foda. Tanto que, porra, tá bombando. Tá com mais de 7 milhões de views. Como o show foi foda. Mas, é... Não é a proposta do Flow, né? A proposta do Flow é uma conversa, tal. E vai ser legal quando ele puder vir novamente a gente conversar. Mas você não acha que passou do ponto? Tipo, tinha hora que eu sentia que vocês queriam trocar só uma ideia e tava essa porra e não conseguia trocar uma ideia. Porra, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Foi isso aí. O sentimento foi isso aí. Porra, eu levantei... Caralho, eu queria trocar ideia, mas tá foda aqui. Eu levantei pra beber água quatro vezes. E você não faz isso, né? Não, assim, eu não ia beber água. Eu só ia lá pra dentro, tá ligado? Só pra fugir da situação awkward. Ficava uns 5 minutinhos, só pra... Fode aí, mano. Se fode. Ah, mas eu sinto que eu tava levando mais tranquilamente que o Igor. O Igor... Acho que o Igor tava mais preocupado com a situação lá em casa, né? Tava pra caralho, porra. Tava pra caralho. A sua mina é mais suave? Cara, a mina tava tentando pegar no seu pau. Tava. Cara, a mina tava do meu lado, querendo passar a mão no meu pau. Aí eu fazia uns bagulhos assim, chegava pra frente, pra mão dela não cabia. Moleque, ela começou a enfiar a mão por baixo da perna da minha calça. Eu vou, é, vou beber uma água. Cara, mano. Porra. Aí é foda, velho. Aí é foda. E aí, imagina... E pra tu ver como é que a sociedade é foda, imagina se fosse o contrário. Se fosse o contrário, tá... Isso é louco. Ia ser todo mundo preso. Os Google Boys, os caras que fizeram o programa, os rostos... Não dava. Se fosse o contrário, não dava. Imagina os caras gostosão chegando às mina e... E passando a mão no peito dela. Não dá. Acabou, acabou o programa ali. Mas como se o público olhou... Olhou de zoeira, né? Foi dividido, foi dividido. Foi dividido? A parte de pessoas não gostaram, principalmente de público feminino, não gostou do que rolou, tá ligado? Mas tem um público feminino que também levou na boa, mas tipo... Teve uma galera que não curtiu, que achou esquisito. Cara, esse bagulho fodeu outros casais. O Petri tava assistindo, essa porra, rindo pra caralho. E a namorada dele, tá rindo de que aí, filho da puta? Tá ligado? Ele falou que ela ficou bolada com ele um tempo. É, isso deu raiva, a Júlia não ia pra mim. Se fosse você, viu, filho. Se fosse eu, não é eu, caralho. Para de querer pensar se fosse eu. E se fosse eu, na moral, eu ia falar... Não sei o que eu ia falar. Eu ia ficar muito constrangido também, mas eu ia chegar pra elas e falar, bebê, na moral, mano, não dá. Não dá, que não dá. Não, eu acho que... Vou apanhar. É que eu não sei, mano. É que a gente... É meio que fácil falar, porque não aconteceu com nós, né? Tipo assim... Pô, vamos resolver isso, pô. Não. Eu não ia querer ser grosso, mas ia chegar o momento que eu ia falar... Agora você tá solteiro, foda-se. É, acho que... Agora eu ia falar... Você ia falar, às vezes, todo mundo pra mim. Eu ia segurar a onda pra cara, porque se pá, em alguma hora, ia ser grosso. Então, eu tentei segurar a onda o máximo possível pra não ser grosso, tá ligado? Fala na moral... Tá bom, já. Já foi a piada, já. Tá bom? Tem que voltar pra casa, vivo. Só que é foda, né? Até porque, querendo ou não, é um puta do cara que tá no seu programa, é um puta da audiência, e você fica, caralho, se o cara levar a mão... Mas eu tenho certeza que a gente podia ter lidado melhor com a situação. Como o quê? Ah, a gente podia ter posto limites. Mas é que o bagulho pegou de calça riada. É, exato. Será que vocês não estavam pensando, tipo, caralho, vou fazer isso pra não fazer desfeita que eu tô dessa... Eu acho que na minha cabeça, tava assim, pô, tá rolando uma situação fora de controle aqui, mas eu tenho... Tem um programa pra ser feito, tá ligado? Então, eu vou tentar controlar o incontrolável aqui da melhor forma possível. É isso que tá passando na minha cabeça. Mas eu não controlei o incontrolável da melhor forma possível. Então, a gente ficou incontrolável até o final do programa. Quem controlou foi a Mari com um taco de beisebol, praticamente. Achei foda na hora que ela chegou. Nossa, mano, eu tava assistindo... Caralho, mano, ela tava lá! Ela chegou tipo o Fred Flinson, tá ligado? Entrando na mão assim, ó. Moleque, e o filho da puta do Danilo? A galera não viu, tá ligado? Mas a menina que tava sentada no colo dele, tava com a mão por dentro as calças dele mexendo no negócio. Caralho! Caralho! Aí... Que pederasta! Tem uma hora... Quando a Mariana chegou... Que delícia! Quando a Mariana chegou, o Danilo tava bem assim, com a mulher no colo, assim... Com o Charutão... Rindo, tá ligado? Assim, Charutão... Filha da puta, ligando pra nada. Ligando pra nada. Gostando de ver o filme e a fome. Gostando, curtindo de ver. É, exatamente.